Bom, abri a panela agora, com uma colher de pau ou uma colher de plástico, não é metal. Eu prefiro fazer a mistura, tudo a cozinhar aqui, as coisinhas aqui que ficam espiradinhas, é o canela, aqui um pedaço do bambu, broto do bambu, feijo hortelã, tá agora, já tá mais morninha, não dá frio, tá morno, tá vendo o bafo da panela, vou bater no liquidificador. Bom, agora, já peguei, o líquido tá aqui dentro, vou despejar aqui, despejar com gosto. Aí, eu pego a colherzinha, misturo, porque eu adicionei mais canela, em todos os vidros tem um pouquinho mais de canela, um pouquinho mais, uma colherzinha de chá, dessas assim, pequenininhas, sabe? Só misturando bem aqui, e vou fazer isso em todas. Aí já vem, fecha, a colherzinha, ainda quente, vou deixar o quê? Ele ainda tá cozinhando. Aí dentro, tudo, vou mais, aqui dentro. Proximo, de novo. Sempre fica uma folhinha ou outra, você tira, não joga fora, aproveita pra colocar nas plantas, é um adubo perfeito. A planta, quando esfriar, você coloca no solo, porque tudo na natureza é reaproveitável. Bom, agora, consegui o meio vidro, um, dois, três, quatro, cinco, cinco vidros e meiais, seis, né? Beleza? O que eu vou fazer? Tá vendo, ó? Todas as folhas de goiaba aqui presente, febrou tudo do bambu, ó. Ele se desfaz, tá vendo? Febrou a tinta do bambu. Eu cortei ele. Bom, vamos lá. Aqui tá o tônico, ó, um vidrinho qualquer, sabe? Esse aqui mesmo é de uma tinta qualquer, lavei, deixei uns quatro dias limpando, veio pra tirar toda a química, lavei o detergente, umas cinco vezes, e tem sessenta e sete ml, mantendo geladeira pra se manter bem fresquinho, pra se dar uma chacoalhada. Sempre deixa um espacinho. Se a pessoa quiser adicionar um óleo de rice, uma tampinha de óleo de rice, não um óleo de alecrim, pode. Você chacoalha bem pra ele aderir, pra ele entrar, né? Pra ele entrar bem no seu couro cabelo. Bom, couro cabelo do hoje tem um dia que não lavo, então tá sujo. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é uma massagem no couro. Poder fazer uma massagem devagarzinho, assim, ó, no couro? É ótimo. Sempre eu faço pra ajudar a absorção, né? Aí, ó, vai fazendo. Ó, bastante cabelinho nascendo, brotando, graças a Deus. Esse tônico aqui é muito bom. E aí, eu já deixo aqui do meu lado. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, aqui já tem uma chacoalhada, duas chacoalhadas, três chacoalhadas, uma touca e um pano que se escorrer no pescoço, eu tenho como não. Beleza? Importante, que vai escorrer. Então, eu parto o cabelo no meio e vou colocando aos poucos, 12 anos. Colocando, vou massageando, de ladinho gostoso, pra ajudar aqui, ó, nesse momento. Com graça de Deus, a manhã dele é do universo. Esse tônico é maravilhoso. O cheiro dele é de ervas. Tem um cheiro gostoso, alecrim, moniz estrelado. Dá um perfume muito bom. Aí, eu ocupo bastante pra realmente... Opa, começa a escorrer. Começa a escorrer. Tem que procurar ser rápido. A massagem pra absorver. Meu couro cabeludo, lembrando, é extremamente oleoso. Do tipo que você lava, daí, depois de quatro horas, já está encebado. Então, depois que eu conheci esse tônico, ele ficou equilibrado. Passou um mês que eu estava utilizando, meu couro cabeludo já se tornou equilibrado. Hoje, hoje em dia, ele já fica de um dia pro outro com uma oleosidade controlada. Então, mantenha esse tônico aqui, ó. Faça a massagem, além de nutrir, vitamina, meu couro cabeludo, que se eu sinto, já tem um ano e quatro meses que eu estou usando, eu sinto os benefícios. Bom, aí é um ano, quatro meses e pouco. Cabelo saudável. Ó. Graças a Deus. O universo aí. Au. Bastante cabelo. Tá até embolando já. Quero nem saber que meu cabeleirão é ondulada. Devido a sempre estar fazendo massagem no couro cabeludo, colocando tônico. Não dá pra passar creme de pentear, não. Quando a gente parte o cabelo no meio. Se eu faço assim, ó. Fazendo assim, ó. Top. O cabelo tá ficando cheão, ó. Graças a Deus, eu não interessa. O universo das ervas. Vem. 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 Vem do ladinho, ó. Puf. Puxa. Estica, solta, pá. Enrola. Isso aí. Só pôr uma tiara aqui assim. Pra qualquer lugar. A importância tá com o cabelo. Top. Quem tá querendo fazer o tônico aí, ó. Tônico top, hein. Bom demais. Graças ao universo, a Deus. Amém. voca. Tô. 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 O que é isso?